Irecê confirma mais um óbito. Quarta-feira 2 de junho, estamos chegando com o boletim Novo Coronavírus Irecê. Um oferecimento, Shopping do Médico, Tecnóculos, Autoposto KF, Alfmaterial de Construção e Madeira, Clínica Semi, Laboratório Semi, Pomada Gladiador, Ney Esportes, Entran, Iressol e Elixir da Vida. Irecê confirma mais um óbito. Homem de 92 anos com histórico de hipertensão arterial. O total de mortes em Irecê sobe para 112. 26 novos casos. 168 exames aguardando resultados. 37 pessoas de Irecê permanecem internadas. Canarana, oito casos ativos, 110 casos em monitoramento e 32 óbitos. Presidente Dutra, 30 casos ativos, 100 pessoas monitoradas e 19 mortes confirmadas. Na região de Irecê, 11 pessoas aguardam regulação e 1.626 exames aguardando resultados. Na Bahia, foram confirmados 4.280 novos casos e 88 mortes nas últimas 24 horas. Mais de 21 mil mortes no estado. No país, foram registradas 2.408 mortes nas últimas 24 horas. 465.199 mortes desde o início da pandemia. Cerca de 79 mil novos casos em 24 horas no Brasil. Imagens do Shopping do Médico, onde você encontra tudo para a sua saúde. São três endereços em Irecê. Aqui na Praça Teodoro Sampaio, em frente ao Hospital Geral Dr. Mário Dorado Sobril. Na Avenida Caraíbas, em frente à Clínica AME. E também na Augusto Pereira Nunes, em frente à Igreja Universal. Onde você encontra tudo para a higienização neste período da pandemia. Shopping do Médico. Continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos e evite ao máximo aglomeração. Um bom feriado, Corpus Christi. Um bom feriado, 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 um bom feriado